De volta com 6 horas notícias. Vamos colocar a hora aí, diretora. 6 horas e 38 minutos em Manaus. A gente está ao vivo aqui, dando muita informação para você. A Mexa Piama continua lá no Instituto Médico Legal. Daqui a pouquinho entra com a gente com novas informações, viu, Juliano? É isso aí. E olha só, gente, a Justiça do Amazonas acabou condenando a 18 anos de prisão um homem que estuprou as próprias filhas. Elas têm idade aí de 4 e 10 anos. Os crimes só foram descobertos porque uma das crianças acabou contando sobre os abusos para a avó materna. Na delegacia, o acusado negou o crime. Eu não cometi nenhum crime, não. O homem de 55 anos foi preso na tarde de terça-feira quando buscava serviços em um órgão público. Ele recebeu sentença condenatória por ter estuprado as duas filhas de 4 e 10 anos de idade. Os crimes ocorreram em 2015. As próprias filhas, elas relataram à avó de que sofriam, elas foram molestadas pelo próprio pai. No começo, ninguém dava credibilidade, ninguém entendia isso. E depois foram aprofundar, foram dar atenção às meninas e, de fato, quando fizeram o exame de corpo de delito, o laudo de conjeção carnal, toda aquela situação pericial foi confirmado. Em depoimento à polícia, as vítimas disseram que, além do estupro, eram obrigadas a assistir conteúdos pornográficos. E quando se recusavam, eram agredidas pelo pai. A polícia ainda busca descobrir quando as agressões começaram. As crianças foram retiradas da casa assim que relataram os abusos. São histórias tenebrosas, que ele passava batom na menina, para fingir que ela, como se ela fosse a mãe dela, né, para brincar de papai e mamãe. A irmã mais nova presenciava. Primas também presenciaram pela fresta da casa, pelo quartinho lá, já viram também. O infrator irá cumprir pena em regime fechado no complexo penitenciário Anísio Jobim. E tomara que não saia tão cedo de lá, né? Como é que um pai estupra as próprias filhas? E olha só, tem mais uma história de estupro aqui. Um jovem de 16 anos foi apreendido, suspeito de estuprar a sobrinha de apenas 7 anos de idade. A gente traz os detalhes com Luiz Rodrigues. É isso mesmo, o fato ocorreu no dia 3 de março deste ano de 2019, na residência da família, localizada no conjunto Oswaldo Montenegro, na zona norte de Manaus. Na ocasião, a mãe teria saído para trabalhar e teria deixado a filha aos cuidados do tio, que tem 16 anos de idade. Foi quando ele aproveitou que não havia ninguém em casa e acabou cometendo o ato. A criança resolveu falar somente agora, depois de ter se encorajado com uma palestra que aconteceu na escola. Foi quando, ao voltar para casa, ela acabou confessando para a mãe que teria sofrido abusos. Como ele está fora de um flagrante, ele vai responder em liberdade, né? No momento em que a delegacia volta a fazer um apelo à sociedade, para que as mães tomem cuidado na hora de deixar suas crianças, que não deixem, normalmente, o agressor é próximo da família, nesse caso foi um tio, né? Houveram vários casos recentes, hoje é o terceiro caso de estupros de vulnerável dentro dessa delegacia. Vale ressaltar que este jovem não residia em Manaus e há pouco tempo teria conhecido essa meio-irmã dele. Foi quando conquistou a confiança e acabou cometendo o ato infracional. E ele vai responder em liberdade. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Luiz. Que situação, né? Esses crimes que acabam acontecendo dentro da própria família. E olha só, agora a gente vai com as notícias do interior do Estado. As polícias civil e militar incineraram cerca de 8,5 quilos de drogas apreendidos durante a operação em Pauini. As drogas foram apreendidas durante operações policiais realizadas no último semestre lá no município, que fica distante 923 quilômetros em Lia Reta, aqui da capital. Esse é o resultado de um trabalho de integração executado pelas próprias polícias civil e militar lá do município de Pauini. Todo o material apreendido foi incinerado. E olha só, autoridades realizaram uma revista no presídio de Tefé, no interior do Amazonas. Lá a polícia encontrou de tudo. Quem traz as informações é Valdir Adriano. É isso mesmo. A revista aconteceu na manhã desta quarta-feira, de 6 da manhã até as 8, lá no município de Tefé, que fica no interior do Amazonas. Policiais civis e militares e também o juiz de direito da comarca de Tefé participaram dessa revista. E lá dentro da cadeia da unidade prisional de Tefé, os policiais encontraram 7 telefones celulares, 6 facas, 11 estoques, uma navalha, 2 bisturis, 3 lâminas de barbear, 5 tesouras, 15 pedaços de madeira, uma chave de fenda e 7 objetos pontiagudos, além também de 10 cachimbos, que seriam usados para consumir entorpecentes lá na unidade prisional de Tefé, que funciona na mesma sede da Delegacia Interativa de Polícia de lá do município. Toda essa materialidade foi apreendida e apresentada lá no DIP da cidade. Agora, os presos não têm mais como tentar qualquer tipo de fuga lá naquela região. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir. Agora a gente vai mostrar aí uma outra situação, porque, olha só, dois irmãos de 10 e 5 anos de idade morreram afogados no distrito de Mocambo, na zona rural de Parintins, em 7 meses. Sete crianças já foram vítimas de afogamento neste mesmo local. As vítimas são os irmãos Tiago da Silva Brandão, de 11 anos de idade, e Rafael da Silva Brandão, de 8. Segundo um tio das crianças, os dois meninos estavam em uma canoa pescando com o pai e, ao tentar recuperar um arco usado para pescar, a embarcação virou. Eles ficaram presos na parte de baixo e não conseguiram sair a tempo. O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira, mas os corpos das crianças só foram resgatados na manhã desta quarta-feira. De novembro de 2018 a maio de 2019, sete crianças já morreram afogadas no distrito do Mocambo. Segundo a terceira companhia de bombeiros militares aqui de Parintins, todos os casos poderiam ser evitados se os pais fiscalizassem melhor os seus filhos quando estão em pequenas embarcações ou brincando às margens do rio. Reforça aqui que os pais tenham muito cuidado com as crianças e quando forem fazer deslocamentos nessas pequenas canoas, não esqueçam de usar o colete, a marinha tem sempre cobrado e a gente reforça aqui porque são mais duas vidas que foram perdidas aí. Então, deixamos aí esse pedido que as pessoas tomem cuidado quando forem para essa atividade com seus filhos, que é muito perigoso e acaba acontecendo fatos como esse. Que tragédia, né? E ainda em Parintins, a previsão é de que a enchente deste ano não iria atingir a Avenida Amazonas, mas isso aí pode falhar. A enchente está a alguns centímetros da principal avenida de Parintins. Os detalhes aí com o Tadeu de Souza. Bom dia, bom dia a você em casa. Nós estamos aqui na Lagoa da Francesa. Vamos mostrar que as águas da Lagoa da Francesa, que é um ancorador natural aqui de Parintins, já estão atingindo a Avenida Amazonas. A Avenida Amazonas é a principal avenida da Ilha Tupi da Marana. Você confere nas imagens de Zé Pimentel. E segundo este cidadão, que é dono de uma embarcação que faz linha para a zona rural de Parintins, a enchente deste ano já ultrapassou a enchente do ano passado. Olha, nós que estamos todos os dias aqui nessa orla, principalmente durante a enchente, comparando esta com a do ano passado, a gente marcou ali no passado o último degrau, né, aqui da escadaria antiga da Francesa. E já passou lá uns 10 centímetros, né, com relação ao ano passado. E pelo que a gente está percebendo, pelo andamento das águas, ela vai chegar bem mais, né. Provavelmente deverá chegar até aí a cobrir o asfalto aí da Avenida Amazonas, com certeza. Olha, a enchente pode realmente atingir o asfalto da Avenida Amazonas, porque nós ainda temos um mês. Segundo os ribeirinhos, enche todo o mês de junho, apesar de no mês de junho ser dado o primeiro sinal da vazante, que é o chamado repiquete. Mas há ainda o mês todinho para encher aqui, para que a Lagoa da Francesa sofra a influência das águas do Rio Amazonas. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Tadeu de Souza. Agora em Manaus, 6 horas e 47 minutos. Agora a gente vai falar que peixe legal foi apreendido Piracatinga e Tracajá foram encontrados dentro de uma embarcação próximo do Equador. O quarto pilotão especial de fronteira prendeu no início desta semana um homem no estirão do Equador. Com ele, foi apreendido cerca de 1.500 quilos de um pescado que é conhecido popularmente como peixe mota, pirosca ou piracatinga, além de dois tracajás. O peixe apreendido foi encontrado dentro de uma canoa enquanto os policiais faziam um patrulhamento de rotina. Ainda segundo os policiais, o pescado não foi utilizado em virtude do estado de decomposição. Questionado pela polícia, o mesmo disse que o peixe seria levado para a Colômbia, pelo rio Solimões. Vale a pena lembrar que a pesca da piracatinga está proibida desde janeiro de 2015, devido ao método usado pelos pescadores, que para capturar o peixe usam carnes de peixes rosa, tucuxi e também jacaré. Olha aí o seguro defesa não sendo respeitado, né? E ainda continuando e terminando o nosso giro do interior, uma vez por ano a imagem do Divino Espírito Santo vai da zona rural de Manicoré para a área urbana, em peregrinação, cumprindo aí um rito religioso, uma tradição religiosa centenária que devotos conservam até o dia de hoje. A imagem do Divino Espírito Santo saiu da comunidade Garapezinho, zona rural de Manicoré e seguiu para a sede do município em processão fluvial. Em terra firme, passou pelas principais ruas da cidade, anunciando sua chegada. O Divino permanece em peregrinação, visitando as casas dos devotos, por cerca de 15 dias, uma tradição religiosa de 104 anos. Seu Maurílio, de 95 anos, mesmo diante das limitações, permanece firme na fé. O Divino, para mim, é o rei do mundo, é o maior superior que nós temos, é o Divino Espírito Santo, porque todas as obras grandes, quem fez por eles, então ele é o nosso rei. Depois da caminhada durante o dia, no fim da tarde, o Divino se recolhe em casas pré-agendadas para pernoitar. Por volta das 5 da manhã, o fogueteiro acorda os foliões. Antes da partida, o dono da casa oferta o café da manhã aos fiéis. Depois, o Divino segue o rito religioso nos bairros de Manicoré, até seu retorno à comunidade de origem. E aqui a gente encerra o giro de notícias do interior do estado. Um grande abraço aí a todos os nossos conterrâneos do interior, né Mariana? É isso aí, Juliana. Agora são 6 horas e 50 minutos, não sai daí que não, que a gente volta já já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.